Bem-vindos ao curso de Bolsa de Valores e Forex para as modalidades Day Trade, Swing Trade e Position Trade gratuito. Você vai acompanhar todos os dias as operações reais de Day Trade ao vivo, comprovando as ordens das operações gravadas antes e depois. Pela primeira vez no Brasil, uma escola comprova seu método com as operações reais. Nenhuma escola no Brasil faz isso. E você acompanhará também a análise e probabilidade dos ativos para longo prazo. Acesse www.traderprofissional.com.br Cadastre-se em nosso site para receber todos os dias no seu e-mail as videoaulas ao vivo e comprovadas as operações, cadastrando-se neste link aqui, cadastrar no curso, ou pelas redes sociais Facebook, Twitter, Youtube ou Google+. Antes de comprar o curso Trader Profissional completo, você assistirá às aulas e comprovará a eficácia de nosso método único, comprovado ao vivo e comprovando as ordens. Eu sou o Leandro Santos, CEO do Instituto Trader Profissional, além de especulador profissional que faço as operações reais aqui nessas videoaulas. Sou programador, desenvolvedor e expert em PNL. 10 horas e 8 minutos, terça-feira, 18 de março de 2014. Bom pessoal, não deu para eu fazer a análise no início porque eu estava falando com o cliente também. Quando eu terminei de falar com ele, 10 horas da manhã. Bom, fiz a entrada operacional, a pressão é de compra, tá? A gente tinha aqui uma consolidação, tá? Nessa região, uma zona do Congestion Profiss aqui. Foi feita a entrada operacional em 26 e 20 aqui, tá? O rompimento aqui. O Stop Loss foi aqui. O Stop aqui é grande, tá? Mas a gente entrou com pouco capital, cerca de um volume financeiro de um capital de 100 mil. A gente entrou com um volume financeiro de 78 mil mais ou menos, tá? E dá para a gente estar ganhando caso aconteça uma tendência forte aí de 1, 2%. Tem probabilidade de fazer uma tendência de alta porque a gente tinha, né? Dessa linha vermelha. Aqui eu já tenho que ficar esperto para diminuir meu risco, tá? Já dá para zerar 1, 2.6 e 15, né? 2.6 e 15, né? 2.6 e 15 aqui. 2.6 e 15 aqui. 2.6 e 15 aqui. 2.6 e 15 aqui. 3.6 e 15 aqui. Muito bem, pessoal. Fomos estopados com risco menor. Assumimos inicialmente o risco de 0,3% e nosso Stop foi diminuído para 0,15. Mas 0,20 mais ou menos por quê? Exatamente porque se atingir aqui é muito provável que vai atingir o Stop. Então, o nosso Stop estava aqui antes. Vamos ver se vai atingir o nosso Stop. Eu saí antes pela técnica Stop Profiss, que adivinha que vai acontecer Stop. A gente diminui o prejuízo, a gente começa se arriscando mais, 0,3%. E em certos pontos das ondas a gente coloca o Stop Profiss, que é uma técnica específica estatisticamente comprovada. E aqui já vai estopar, já acabou de estopar. Ou seja, saí antes e evitei o prejuízo de 300 reais. Tive um prejuízo aqui de 0,2% e era para eu ter um prejuízo de 0,3%. Então, a técnica Stop Profiss é uma técnica que todo trader sonha. Exatamente porque ela tem essa condição técnica de permitir que o trader saia antes de tomar stop. Você toma prejuízo também, mas muito menor. Agora, eu tenho mais uma chance aqui, mais uma operação para estar fazendo. E agora é a probabilidade de venda que a gente tem aqui. Porque está abaixo da média móvel cinza, tá? Então, assumiu a tendência de baixo, a gente pode estar operando vendido. Mas eu tenho que fazer mais algumas análises. Vamos aguardar, então, o mercado voltar para as médias. Ou aguardar a configuração que ele vai fazer para a gente estar operando. Nesse rompimento aqui de 0,692, se romper isso aqui, pode fazer uma grande tendência de baixa. Então, a gente vai estar operando esse rompimento se não der sinal nas médias móveis. E depende também de como vai ser o sinal das médias móveis para saber se a condição técnica tem alta probabilidade de dar certo. De, no mínimo, fazer um grande movimento de alta como esse, permitindo que a gente diminua o prejuízo. Então, eu tive um prejuízo aqui, inicialmente era muito maior. E eu saí com prejuízo menor e adivinhei que ia dar stop. E saí antes. É a técnica stop profits, que é fundamental para a gente estar perdendo migalhos. A gente tem que perder migalhos na bolsa para ganhar muito. Então, aqui eu tinha a chance de ganhar mais de R$1.500 aqui, R$2.000. Sendo que eu perdi só R$140, R$180, mais ou menos aqui. E era para eu perder R$300. E perdi menos. Tudo bem, pessoal? Fizemos nossa segunda tentativa. Tem um sinal na média móvel de venda. Tem probabilidade de fazer um grande movimento de baixa. Para também a gente conseguir diminuir. Nesse caso, já não deu. Infelizmente, já deu stop aqui na gente. Mas a probabilidade era alta. A gente conseguir zerar o risco da operação. Porque deu sinal de venda aqui. Fez um candlestick de indefinição. Então, rompeu esse suporte aqui. Tinha probabilidade ao romper esse suporte. E buscar um outro suporte lá embaixo. E além disso, a gente tinha vários topos aqui. Fazendo resistência. Exatamente no ponto de venda da média móvel. Então, a gente entrou na operação. E simplesmente o mercado deu stop. Isso acontece. E essa foi a nossa última tentativa. Que a gente faz duas tentativas por dia. E aqui a gente já chegou no nosso limite. A gente não vai mais fazer mais tentativa nenhuma. E nesse caso, também não teve como a gente zerar o risco. A gente tinha que aguardar mais uns candles. Fazer novas mínimas. Para a gente utilizar a técnica stop process. Como a gente utilizou aqui. Nesta operação. Aqui vai dar um sinal de venda. Talvez na média cinza. Só que já não é mais válido. Porque fez um pivô de alta. Rompendo essa resistência. Que vai buscar a próxima resistência. Que está lá em cima. Enfim. O mercado, nas primeiras oportunidades, falhou. E eu tenho duas tentativas por dia no máximo. Segundo a nossa regra de manejo de risco. 11 horas e 19 minutos. Muito bem. Então, deu esse sinal de venda ambígua. Eu não teria entrado. Fez a queda. Mas já voltou. Devolveu tudo. Aqui deu outro sinal de venda. Eu não entrei nesse aqui. Esse daqui era ambígua. Eu não poderia ter entrado. Nesse daqui eu poderia ter entrado. Mas deu até um gap de pivô. Um corte indicando que ia cair. Mas fez um pivô falhado. Que é aquele pivô que equivale a um fundo duplo. E subiu de novo. Então, fraco o mercado. As condições técnicas aqui estão favoráveis. Está para operar. Eu tenho um limite de duas operações por dia. Segundo a minha regra de manejo de risco e frequência. E mesmo assim, deu vários stops. Aqui deu outra operação vendida. Deu stop também. Condição técnica viável para estar vendendo. Apesar de que aqui não. Porque aqui o preço, ele falhou no teste do fundo. Falhou no teste do suporte lá embaixo. Então, ele iria romper essa resistência aqui. E ir buscar outras resistências lá em cima. E aqui deu um sinal de compra. A condição técnica aqui é boa. Tem chance de subir. Pivô de alta. Temos aqui também o rompimento dessa resistência. Onde provavelmente tem alta probabilidade do preço ir buscar a resistência que está lá em cima. Enfim. Era para a gente ter tomado mais stops ainda. Mais um stop era para ter tomado. Aqui tem chance de subir. Mas enfim. Às vezes o mercado, mesmo em condições técnicas favoráveis. Ele vai te dar stop. E aí eu trabalho com limite de frequência operacional. Duas operações por dia só. Por certas razões. Mas vale salientar para as pessoas que operar ilimitadamente não funciona no day trade. Muito pelo contrário. É uma armadilha. Porque vai ter momentos que você simplesmente... Vai mesmo nas condições técnicas mais favoráveis. Vai te dar muitos stops. E tudo que você ganhou você vai devolver para o mercado. Agora eu fiz duas tentativas hoje. Perdi duas. Mas limitei meu prejuízo a duas operações só. E só perdi. Menos 0.6. Certo? Então não tem problema. Isso. Porque isso me permite nas próximas duas tentativas. Eu posso acertar. E se eu acertar além de recuperar. Eu posso ganhar uma grana muito maior. Porque eu ganho muito mais quando eu acerto do que quando eu erro. Agora o que a gente pode aprender com essa videoaula. Então essa operação aqui eu tomei o start de compra. Atingi o start de compra. E deu uma violinada. E quase que fez uma tendência de baixa. Enfim. Eu acertei o grande movimento de queda. Mas eu tomei o stop. Na realidade eu tomei uma violinada. Que é. Para quem não sabe o que é. Um violino. O preço pega no seu stop da operação. Que é a limitação de prejuízo. Temos a entrada operacional nesse ponto. E a limitação de prejuízo fica aqui. E daí o mercado atinge o seu prejuízo. Te dá o stop. E depois ele cai. Conforme você determinou a probabilidade disso acontecer. E apostou nisso. Agora. Muita gente pensa. Não vou colocar stop. Porque pode dar violinada. A operação dá certo. E eu não tomo stop. E eu simplesmente perco a operação. Além de perder dinheiro. O que acontece. É que existe uma probabilidade. Se romper esse topo. O mercado explodir lá para cima. Na realidade. Essa resistência aqui. Quando rompeu essa resistência. Dando o stop. Tinha a probabilidade de assumir uma pressão de compra. E explodir. Para 1%. De variação para cima. Eu estava vendido. Então. Eu vou recomprar no stop. A limitação de prejuízo será uma compra. Porque eu iniciei uma operação vendida. Começo vendendo primeiro. Para depois comprar. Para quem é iniciante não entende. E ganho com a queda do mercado. Porque eu estou apostando na queda. Mas poderia me dar um prejuízo de 1%. Então. Vale a pena tomar a violinada sim. Como eu fiz aqui. Porque. Se você. Não coloca stop. Por causa de um violinado. Você vai acertar. Você vai acertando. Quando. A violinada falhar. Ou seja. Não. O seu ponto de stop. O seu stop. Você não tem stop. Você está sem stop. E atingiu a violinada. Só que você está sem stop. Então você acredita que vai cair. Mas ao invés de cair. Sobe 1. 2%. Então. Em uma operação. Só você perdeu tudo. Todas as outras que você ganhou. Então. É assim que acontece na bolsa. E é por isso que você tem que usar o stop. Você tem que colocar o stop. Friamente com o calculismo. Se o stop falhar. Você tem que executar o mercado. E sair da operação com frieza e calculismo. É regra. Você tem que seguir isso. Ritidamente. Você não tem que pensar para fazer. Você tem que fazer isso sem pensar. Tem que ser um comportamento automático. Você tem que aceitar tomar stop. Para você ser um day trader. Para você. Operar na bolsa. Então. Esse é o ensinamento. Que eu quero passar para vocês. Hoje foi um exemplo de disciplina. Demonstrado para vocês. E que vocês devem também seguir. Coloquem o stop. Porque senão. Uma hora vocês quebram. Posso garantir isso para vocês. Muito bem. O que nós temos aqui. Então. A gente teve duas operações perdidas. Na nossa plataforma de compra. Dois stops hoje. Segue aqui o histórico de ordens. A compra. 2,826. 26,20. E venda 2,826 também. 26,15. Que foi a primeira operação. Que a gente adivinhou. Que ia dar o stop. Saímos antes. Perdendo 0,18%. Ao invés de perder 0,3. Já na segunda operação. Operação vendida. 26,04. Na saída operacional. A gente estava para sair 26,12. A gente saiu 26,14. Por causa da liquidez. Isso acontece. Porque a ordem é mercado. No stop. Tem que ser a mercado. Não pode chorar centavo. Então a gente acabou perdendo aqui. 0,38%. Acima do manejo de risco. Que era 0,3. Mas isso é. Suscetível de acontecer. Às vezes. Mesmo operando na Vale. E Petrobras. Que são ativos líquidos. No mini índice também. E a gente ficou aí. Negativo 0,6. Praticamente. Hoje. Tá. E. Se eu continuasse operando. Era para tomar mais stops. Inclusive aquela operação. Que eu falei. Essa operação aqui. Já está com um break-even. Nesse ponto. Aqui em 26,12. É muito provável. Que ela atinja o stop. Pode ser que não. Tem 20% de chance. De não de subir. E 80% de chance. De tomar mais stop. Então. Isso aí é um exemplo. Para vocês. De que. Ficar operando toda hora. Direto. Esquece isso. Porque. Não funciona. Tá. Eu tenho experiência. Como day trader. Durante muitos anos. E não funciona. Talvez. Antes de comprar. O nosso curso. Você quer uma demonstração. Gratuita. Sobre. A nossa didática. Para você. Depois. Fazer o seu investimento. Nós temos conteúdo. Gratuito. Aqui no site. Você pode vir aqui. Nesse link. Curso de bolsa de valores. De forex grátis. Ou cursos avançados. Gratuitos. Você tem aqui. Vários cursos. Cursos para iniciantes. Para bolsa de valores. De fibonacci. De análise técnica. Muito bom. Eu falo sobre. Os três indicadores aqui. Esse curso está em construção ainda. Eu vou falar sobre quase todos os indicadores. E realmente vai ser um curso grande. De análise técnica. E vai ser totalmente grátis. Porque. Não é só saber. Análise técnica. E como. Operar os indicadores. Que vai fazer você ganhar dinheiro. Do mercado financeiro. Está muito além disso. Então. Eu vou. Contribuir gratuitamente. Com esse projeto. Porque as pessoas. Mesmo sabendo. Que eu vou passar aqui. Ainda é insuficiente. As informações. Realmente. Que vão fazer a diferença. Estão no curso. Completo. E temos. O curso de psicologia do trader. O curso operador disciplinado. Enfim. São vários cursos. Tá. Você analisa. A minha didática. O conteúdo. E depois. Se você gostou do conteúdo. Talvez. Você deseje comprar. O nosso curso. E depois.